No livro do Apocalipse, São João, que era um desses que escutou João Batista dizer eis o Cordeiro de Deus, o título que ele mais atribui a Jesus, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é o Cordeiro Imolado que está de pé. Um Cordeiro que traz as marcas do sacrifício, mas está de pé, quer dizer, ressuscitado, vitorioso sobre a morte e sobre o pecado e que abre um caminho para esse novo êxodo da humanidade. Agora é possível ficar livre desse pecado. E gozado que não fala? O Cordeiro que tira os pecados do mundo. O pecado é um. Os outros nascem todos desse pecado, raiz, que no fundo é a incredulidade, não acreditar, não aceitar a Deus, o amor de Deus, não obedecer a Deus. Pois bem, irmãos, aqui São João ainda diz, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. São João, porque João Batista era seis meses, era primo de Jesus, nasceu seis meses antes de Jesus. Mas ele fala, esse que veio depois de mim, passou à minha frente, porque existia antes de mim. João Batista está dizendo da pré-existência de Jesus, sua divindade. Antes dele nascer, ele existia desde sempre. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, é Jesus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho de Deus. Ele existia desde sempre, foi gerado e não criado, desde sempre, e para sempre. Tudo foi feito por meio dele, e nada existiu sem ele. Então, João Batista está dizendo, esse que eu vou batizar, é Deus, é o Filho de Deus, existia antes de mim. E diz, eu não o conhecia. Duas vezes fala, é gozado? Dois primos que não se conhecem, mas tem um versículo, em São Lucas, capítulo 1, versículo 80, que diz que o menino, João Batista, crescia no deserto, e se fortalecia, até ser manifestado a Israel. Possivelmente, João Batista, foi educado, numa comunidade, de monges, os essênios, que viviam no deserto, e viviam, jejuando, rezando, lendo as escrituras, copiando os livros, era uma comunidade, assética, celibatária, mas, criavam, muitas vezes, crianças abandonadas, e outras crianças, cujos pais, queriam, que elas fossem, educadas, bem educadas, no judaísmo. Então, possivelmente, João não conheceu Jesus, durante a juventude, durante a infância, mas, Deus deu para ele, um sinal, falou, aquele que me mandou batizar, me disse, aquele sobre quem vires, o Espírito descer, e permanecer, é ele que batiza, no Espírito Santo. Interessante esse detalhe, irmãos, descer, e permanecer, ou seja, Jesus, é o ninho, onde o Espírito Santo, que é o amor de Deus, se sente, em casa. É conatural, com ele, Jesus. Essa atitude, de ser batizado, entrar nas águas, e sair delas, já anunciava, a morte, e a ressurreição, de Jesus. E, Deus, o Espírito Santo, aprova, essa atitude, de quem ama, desse jeito, carregando sobre si, o pecado da humanidade. Ou seja, irmãos, Deus, que é amor, gosta, de quem, sabe amar, de quem, perdoa, de quem, para salvar o outro, está disposto, a perder a sua vida. Por isso, o sinal, que Deus deu, para João Batista, para ele saber, quem era, o Messias, o Cordeiro, é esse, aquele, sobre quem, vires o Espírito, descer, e permanecer. Não é, receber o Espírito, ocasionalmente, temporariamente, não, é permanente, a presença do Espírito, na vida de Jesus. Ele foi gerado, pelo Espírito, ele foi conduzido, pelo Espírito, Ele, é o Espírito, que ressuscita, Jesus da morte, é Ele, que batiza, no Espírito Santo. e o Espírito Santo.